Música 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 Alegrão-se os justos da glória de Deus, e sultão que alegria a sua presença. Alegrão-se os justos da glória de Deus, Alegrão-se os justos da glória de Deus, e sultão que alegria a sua presença. Alegrão-se os justos da glória de Deus, Alegrão-se os justos da glória de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças ao Nosso Senhor Jesus Cristo, Amor do Pai e do Espírito Santo, esteja convosco. Bem-vindo seja Deus os justos da glória de Deus. Amém. 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 e a vós irmãos, eu peço muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e missões, de minha culpa, de minha mulher, de culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós irmãos, eu peço de mim a Deus nosso Senhor. Deus do que o nosso tempo, o Pai, que o nosso tempo, todos os nossos caros, nos cruzamos na Línea Terra. Amém. 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 que ele é enviador, a qual foi estabelecida, são-se melhores promessas. De facto, se a primeira aliança fosse irrepreensível, não poderia levar à segunda. É em tom da censura que Deus se destabilara. Dias virão, diz o Senhor, em que eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Israel, não será que uma aliança que fiz para os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra de Israel. Como eles não permaneceram na minha aliança, também eu me desinteressei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu estabelecerei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir as minhas leis no seu Espírito e cravalas no meu coração. Eu serei o seu Deus, e hoje serão o meu povo. Ninguém terá de instruir o seu próximo, nem o seu irmão. Dizendo, conhece o Senhor, porque todos, um serão, desde o maior ou mais do seu. Serei indulgente para com as suas faltas, e não mais guardarei os seus pecados. Sim, ao falar da nova aliança, Deus declara adequada a primeira. Ora, aquilo que se torna antigo e envelhece, está prestes a desaparecer. Amém. 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 Jesus subiu para um monte Chamou à sua presença aqueles que entendeu E eles aproximaram-se Escolheu doze para andarem com ela E para os enviar a pregar Com o poder de expulsar demónios Escolheu estes doze Senão, a quem pôs o nome de Pedro Tiago, filho de Zebedeu E João, irmão de Tiago Os quais pôs o nome de Boanérsias Isto é, filhos do Trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé Tiago de Alfio Tadiu, Simão, Ananel E Judas, escariotas Que depois o treinam Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Na vida de Sebastião No seu sim E também nesta vida doada Até derramar o seu cérebro O ser matido É fruto, exatamente, de uma descoberta Não é fruto de um momento Nível de uma coisa pontual, casual Não é descoberta E exatamente isto que Estarei a partilhar convosco E começarei exatamente por este Primeiro momento, podemos dizer assim Se quiser, por primeiro momento Em que Sebastião recebe De certa forma esta semente Da fé Que é transmitida de uma forma social Para a sua mãe Esta transmissão da fé Na família Não pelo seu pai Mas pelo seu mãe Que é tão significativa Que é tão significativa Na vida de cada um de nós E se nós hoje estamos aqui É porque alguém Nos lançou sementes Para depois Mais tarde Nós descoxar E geralmente Na família Onde nós estamos inseridos Hoje Já não há assim tanto Mas ainda é Vamos Recebendo esta semente da fé E por isso Este primeiro momento Foi um dos momentos Que o nome de Sebastião É entender Responder por um sim Ao chamamento Que Jesus Cristo A mãe Por isso Sebastião aprendeu Que a mãe É cultivar O coração O amor a Deus Cultivar O coração O amor a Deus Portanto Nós cultivarmos O nosso coração O amor a Deus Quanto importante Nós Recebermos Estas sementes Que depois Nos vão falar Que nos vão Gerar Dentro de nós Esta semente de Deus E sim O que a mãe De Sebastião Foi Aquela primeira Testemunha Que o convidou É Responder mais tarde Este sim A Jesus Cristo Mas Conhecer Jesus Cristo Passa por aí Mas passa Essencialmente Por uma experiência Sessual E Se de facto Ele se gosta Da semente de a mãe Não é muito verdade Que foi cultivando Também Esta mesma semente A vida Vai crescendo Vai também Crescer A sua amizade Com Deus Com Jesus Cristo E por isso Este conhecimento Este conhecimento Jesus Cristo Então Mas o tempo Vai se dando A conhecer Podemos ser assim Que Vai Dentro de nós Deus está Dentro de nós E se nós procurarmos Esta significativa Se nós procurarmos Ser autênticos Com aquilo Que Deus Depositou Já dentro de nós Temos tudo O que nós precisamos Dentro de nós Então Estamos a cambiar Neste sentido Da santidade Não precisamos De coisas Extraordinadas Não precisamos De coisas Para dar-nos vista Precisamos sim De descobrir No escondido É aquilo Que Deus Tem preparado Para nós E Deus Tem sempre Alguma coisa Preparada E esta Escolher Mas que é o Pois fazer Muito Pouco e pouco E não esquecemos Também Que Exatamente Não sou Uma Vida Dele E de outros Cristãos Naquele tempo Que não podiam Expressar esta fé De uma forma Assim pública E onde vem Quais Do anunimato Quais as escolhidas Mas ao mesmo tempo Uma fé Que se fortalecia Exatamente Porque Sabiam Que esta fé De Deus E Jesus Cristo É uma fé Que nos comunicava Vida Uma fé Que nos comunicava Um sentido Pleno Da sua entrega Mesmo da perseguição Que no fim Por isso Em favor Desta causa Do Evangelho E em favor Dos seus irmãos Cristãos Foi-se consagrado E foi percebido Que já não Não caminha Dentro de si Esta vontade De ir mais longe Vontade De ir ao encontro De outros cristãos Que viviam situações Mais difíceis Que ele próprio E é nesse sentido Que Se baste Ele sente a necessidade De sair De uma terra Que Não era tão perseguida Como Em Roma Sempre Para entregar E para Enxergar E descobrir Tudo aquilo Que ele já Tinha descoberto Nesta Canção A Jesus Cristo E da forma Como vivia E o seu afeto O seu vestido E por isso Sebastião Tem esta necessidade De ser Misionário E este trajeto Que nós podemos dizer Que é um trajeto De catequese Esta é catequese Da definida De São Sebastião Que é uma catequese Ao que é um campo É uma catequese Dos 12 dias Perfeitamente Dos 12 dias Em circunstâncias Não iguais Mas este percurso Percurso de descoberta Percurso de aprofundamento Percurso de decisão Percurso de entrega Percurso de missão É exatamente O percurso Que nós Também somos Novidados A ter que viver Pois E neste sentido Sebastião Tem necessidade De repartir E distribuir A outros irmãos Seus Este tesouro Que é Tesouro De Jesus Cristo E o Evangelho E é exatamente Onde podia fazer Tudo e mais Alguma coisa Fora daquilo Que um dos outros Podiam fazer Podia ter Poder sobre Algumas pessoas Podia Menosprezar Podia Acusar Estão daqueles Sebastião Tive esta oportunidade E possivelmente Também foi Tenitado Nesta forma Mas Deu um testemunho Que Penso que para Nossos dias É tão forte Que é um testemunho De não Usar o poder Para fazer mal Mas usar o poder Para servir E isso foi Exatamente Disso que Sebastião fez O poder que tinha Nas suas mãos Serviu Os cristãos O anónimo Ainda Às escondidas Mas Serviu Os cristãos Foi ao longo De Deus Por isso Este episódio Da vida De Sebastião É significativo Para os dias de hoje Porque nós Hoje também Vivemos muito o sentido Da função De deixarmos levar A vida Facilitável De deixarmos levar De deixarmos levar Pelos bairros Deixarmos levar É tão fácil No tempo De Sebastião Também era fácil Mas existiu Esta tentação Foi provável De uma forma De provação Por isso é que nós Temos de perceber Que a vida Dos santos É sempre Uma vida De provação Não uma vida De facilidade Este testemunho E este Conduzimento Da vida de Sebastião Diz-nos Exatamente isto Foi talvez Se quisermos Uma das grandes Provações Para ele depois Se despojar Completamente Despojar não só Dos bairros Mas também Tendo algumas ideias Que tinha Despojar Tudo aquilo Que ainda Impedia De ir mais Ao outro Mais longe E esta forma Que ele respondeu De não usar Poder Para Usurpar Para Crescer Mas usar Poder Para servir Foi Estas 42 Faltas de nós Dizendo Que poderia Senhor Abantai A nossa Terra Senhor Abantai A nossa Terra e nos leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos. Senhor, amém, caia a nossa fé. Deus te abençoe o nosso Filho, que a Deus com o gosto, nos lhe damos o Espírito Santo. Amém. 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 Graças a Deus. 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 Amém. 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 Pai, favor de nós fortes Sebastião, livremos sempre De festas e veras fatais Corre ao Santo, feliz e vitoso De poder e alta proteção Lá nos céus, feliz e glorioso A nós vai unhar-te com paixão Lá nos céus, feliz e glorioso A nós vai unhar-te com paixão Sou Lado, forte e valente Tu fostes a militeira A julgar-nos nesta vida E na hora verdadeira Corre ao Santo, feliz e vitoso De poder e alta proteção Lá nos céus, feliz e glorioso A nós vai unhar-te com paixão Lá nos céus, feliz e glorioso A nós vai unhar-te com paixão Tu fostes a felicidade Junto do trono de Deus Joga por nós, Deus de todos Trabalhe-nos no reino dos céus Lá nos céus, feliz e glorioso Glória ao Santo, feliz e vitoso De poder e alta proteção Lá nos céus, feliz e glorioso A nós vai unhar-te com paixão Lá nos céus, feliz e glorioso A nós vai unhar-te com paixão Lá nos céus, feliz e glorioso A nós vai unhar-te com paixão Santo de todo poder O céu é o escuto de Deus, que a terra nos vai socorrer. Glória ao Santo, feliz e dignoso, de poder e alta proteção. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Soltados, a gente da vida, todos os postes da vida inteira, Ajudar-nos desta vida, viva a obra verdadeira. Glória ao Santo, feliz e dignoso, de poder e alta proteção. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Glória aos céus, feliz e glorioso, a nós vamos orar-te com paixão. Azulado por um lago natural E pela verde selva em comunhão Parei as portas de um jardim tropical Todo esbardoço São Sebastião